O Congresso Nacional aprovou ontem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Na proposta aprovada, o salário mínimo está previsto em R$ 1.088,00 e o crescimento econômico em 3,2% para 2021. O projeto ainda estima um saldo negativo superior a R$ 247 bilhões no ano que vem, isso considerando a diferença entre despesas e receitas do governo federal.